As atividades da Operação Forte do Presépio, do Projeto Rondon, continuaram nesta quarta-feira em ritmo intenso, no município de São Miguel do Guamá. Na Escola Municipal Leandro Pinheiro, alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí realizaram oficinas na área da saúde para adultos e crianças, tratando de temas como as doenças do coração e doenças parasitosas. Os rondonistas também fizeram visitas às residências mais carentes, para prestar serviços como medição de pressão e aconselhamento médico aos moradores. Além das atividades que nós realizamos no colégio aqui de São Miguel, a gente faz também as visitas domiciliares. A gente vai à casa das pessoas para conhecer a realidade delas. E nós estamos sendo muito bem recebidos aqui em São Miguel, o pessoal está bastante colaborativo com a gente. Além das ações de saúde, estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz deram orientações de cuidados com o meio ambiente. Aqui no Parque Municipal de São Miguel do Guamá, os rondonistas, além de ensinarem técnicas de coleta e reaproveitamento de resíduos, também farão ações de limpeza do parque junto à comunidade local. Segundo o professor da Estadual de Santa Cruz, Antônio Oscar, o objetivo das oficinas ao longo das operações é desenvolver ações nos eixos do trabalho, do meio ambiente e do direito. Essas três ações são ampliadas em oficinas, em minicursos e em dinâmicas que fortaleçam o conhecimento científico através de ações práticas que realmente possam semear, pulverizar aqui neste município algumas situações de melhoria. Por meio das oficinas e atividades, o projeto Rondon apresenta oportunidade de aprendizado tanto para alunos quanto para a comunidade, o que pode representar uma mudança na qualidade de vida dos moradores. De São Miguel do Guamá, Augusto Soares